Eu sou Éder Rodrigues, sou de Petrolina, Pernambuco. Veio eu e minha família aqui para o Coliseu. E confesso que a gente estava na expectativa, para saber se realmente era bom. E assim, para ser sincero, superou minhas expectativas. Além do que o anunciado na propaganda, ao vivo é bem melhor. O que eu poderia destacar como primordial nessa experiência que a gente teve, a questão do All Inclusive. Não deixe a desejar em nada. Vocês que querem vir e provar, podem vir, que vocês serão surpreendidos positivamente. E o local, assim, para quem quer descansar, não tem igual. Tem um redário aqui, que esse redário eu super indico. O ambiente é assim, uma tranquilidade, uma paz. Para quem quer mesmo ter aquele relaxamento, aquela paz de espírito, esse é o local ideal. Convido todos vocês que queiram vir, venham para o Coliseu Beach Resort. E no meu caso, eu quero vir mais vezes. E por sinal, eu quero trazer meu pai, minha mãe e mais pessoas para virem e desfrutarem dessa aventura incrível.